O nosso ambiente hoje, acho que é uma coisa que talvez seja a maior contribuição que eu possa dar aqui. A gente criou um ambiente hoje, cara, que o nosso cérebro não é preparado para habitar esse ambiente. Então, nem do ponto de vista dopaminérgico, devido ao excesso de estímulos... Eu não estou dizendo que é necessariamente ruim. É a forma que você interage com isso, é a forma que você lida com isso. Eu vou dar um exemplo para você. Você acordou 10 horas hoje, né? Não, eu acordei 9. Tenho um filho pequenininho. É, tá bom. Mas ainda assim é tarde, cara. Tem que melhorar essa merda aí. Não é legal isso daí, cara. Quero saber. Porque assim, ó. Pensa assim, por que que meia-noite se chama meia-noite? Que hora que você foi dormir ontem? Ontem eu fui dormir duas da manhã. Então, cara. Por que que meia-noite... Você já passou para pensar por que que chama meia-noite? Não. Porque é o meio da noite, pô. Sim. É o centro da noite. Já era para estar acordando. Tipo assim... Daqui a quatro horas. Pensa assim, ó. Nós somos uma espécie que desenvolveu luz artificial... Cara, até, sei lá, 200, 300 anos atrás não existia luz branca essas aqui à noite. Gente, escurecia, o sol se punha, os caras faziam uma fogueira ou outra ali, contavam umas histórias. É por isso que histórias envolvem muito, cara. Por isso que stand-up é legal quando você conta uma historinha no stand-up. Tá ligado aqueles stand-up que você conta... É o storytelling que a gente chama. Exatamente, o storytelling. Então, o nosso cérebro adora história, porque provavelmente os homens da caverna iam para a caverna e ficavam fazendo algum tipo de comunicação rudimentar contando histórias do que aconteceu. Então, a gente adora, velho. Você ensina melhor contando uma história. Professores que contam história pegam mais a atenção do aluno. É gostoso ouvir histórias. Então, quem sabe usar isso de uma forma para os trabalhos se dá muito bem. Então, pensa assim, os caras lá, durante 99%, 99,5% da nossa história, o sol se punha, a gente ia para a caverna, fazia um fogo, fazia alguma coisa ali, comia e dormia por volta das 22, talvez 21 horas. Às vezes um pouco mais cedo. Cara, 4 e meia, 5 horas da manhã, 5 e meia, antes do sol nascer, a gente levantava para aproveitar o friozinho da manhã e sair a caçar. Meio dia a gente provavelmente parava, entrava embaixo de uma árvore, alguma coisa, porque o sol estava muito quente, dava uma descansada. Aí vem algumas teorias do porquê que a galera dorme um pouco depois do almoço, talvez isso acontecia antes, porque era muito quente para caçar. E de noite, de novo, o mesmo ritmo. Nunca, na história do ser humano, nunca aconteceu de existir luz branca à noite. O nosso cérebro não tem sistemas para conseguir interpretar e responder à luz branca à noite. Tanto é que, se você coloca a luz branca no seu olho à noite, em uma intensidade relativamente elevada, você inibe a produção de melatonina, que é uma das substâncias envolvidas por induzir sono. E induzir o ciclo circadiano correto. Então perceba, você está colocando um estímulo que o seu corpo não espera. Ou seja, você coloca esse estímulo e para suprir você toma um remédio. É, aí você toma melatonina em cápsula. Porra, então para de tomar, para de dormir. Faz o que a gente chama, não, faz o que a gente chama de higiene do sono. Tipo, de noite diminui a luz, bota uma luz quente, em vez de luz branca, bota aquela luz amarela. Isso funciona legal, porque a célula é branco, né? Porque sempre foi fogo. E fogo é a luz amarela. Então o nosso cérebro se adaptou. Inclusive, cara, tem estudos fodas. Não vai fazer isso em casa, né, velho? Mas tem estudos fodas mostrando que se você bota a luz amarela no chão, a incidência da luz no seu olho melhora o seu sono, porque sempre a fogueira foi no chão, nunca foi no teto. O nosso corpo, cara, ele responde a nossa história. E nunca antes houve luz à noite. Por isso que você vê uma inundação de insônia. De 100 pessoas que estão assistindo aqui, eu poderia chutar com um razoável grau de certeza que 80 não dormem bem. Às vezes até dormem às 8 horas ou às 7 horas. Mas o sono não passa por todas as fases e elas não acordam descansadas. Mas a gente querendo uma geração de pessoas acostumadas com essa incidência de luz branca à noite, não vai transformar uma sociedade daqui a 200 anos com outro tipo de... Daqui a 200 anos não. Talvez daqui uns 50 mil anos, 40 mil anos, pode ser que a evolução selecione quem se deu melhor. Tanto é, cara, que tem... Olha o seu raciocínio, tá muito perfeito. Tem pessoas que hoje têm uma modificação genética muito raros. Então você que acha que tem o que eu vou falar agora, você provavelmente não tem. Você é um vagabundo que acha que tem e tá me usando como desculpa para as cagadas que você faz na sua vida. Tem algumas pessoas que têm um defeito genético que essas pessoas precisam dormir. Ou seja, precisam dormir não. Apenas 6 horas de sono é suficiente para elas acordarem bem. Humanos que não têm essa modificação genética precisam de adultos 7 a 9 horas de sono. Crianças já mudam um pouco. É mais um pouco. Adultos 7 a 9 horas de sono, passando por todos os ciclos, de 13 a 20% do sono profundo, é um sono bacana, um sono bonitinho. Esses caras que falam, cara, durmo só 4 horas por noite, estou super bem. Elas acham que tá tudo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que eles levam as pessoas para o laboratório e dividiram em vários grupos. Nós vamos citar dois, três aqui que é o que a gente consegue. Um grupo eles deixaram dormir 8 horas, um grupo eles deixaram dormir 6, acordaram com 6 horas, e outro grupo eles acordaram com 4. E um grupo virou à noite, sem dormir. Eles aplicaram um questionário no outro dia, na verdade eram alguns dias, 2, 3 dias assim. Eles aplicaram um questionário de raciocínio lógico, atenção, emocionalidade e controle de impulso, coisas nesse sentido. O que eles perceberam? O grupo que dormiu 8 horas se deu melhor, o grupo que dormiu 6 foi pior, o grupo que dormiu 4 foi terrível e o grupo que virou à noite foi uma merda. Só que quando eles perguntaram para essas pessoas num questionário subjetivo, e aí, como é que você tá se sentindo? Como é que tá a sua energia? Como é que tá a sua atenção? O grupo de 4 horas e de 8 horas respondeu que tava tão bem quanto o grupo de 8. Só que quando você testou eles, o grupo de 8 se saiu melhor. Então a galera acha que tá bem. Entendi, porque ela não tem parâmetro dela própria, né? Quando você mede isso objetivamente, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu tô ótimo, tô bem, tô conseguindo, tô ótimo. É, mas daí, pô, você acidenta no trânsito, bate aqui, às vezes as pessoas não... Cara, o que ocorre de ônus para a sociedade, só da galera dormir mal, é bizarro. Tem bons estudos que fazem isso. Quantidade de acidentes de trânsito, morte no trabalho, cara. Galera que trabalha com máquina pesada e dorme pouco. Dormar fica meio desatento, mete um dedo ali, perde os dedos da mão. É ônus para a família, é ônus para a empresa, sistema de saúde. Você não acha que os tempos modernos destruíram o que é o primitivo? É que é aí que tá, cara. Porque, assim, eu também... Às vezes o pessoal fala, aí, então vai viver lá nas cavernas, não sei o quê. Não, ninguém tá falando isso, meu. Tá louco. Naquela época você furava um pé, você morria de infecção. Mas é um equilíbrio, né? Seus dentes caíam com 25 anos, tá ligado? Morria com 35. Não era agradável. Aliás, estar com 50 anos hoje é uma parada que não existia há muito tempo atrás, né? Não, tá louco, cara. A expectativa de vida nunca foi tão alta. Então, o advento da tecnologia, da ciência, que permite a gente ter aplicativo. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas a gente só tem celular, câmeras, aplicativo, por conta da ciência. Então, a gente... O advento da ciência, o aumento da tecnologia, permitiu a gente criar um conforto. O problema é que o nosso cérebro, ele não é muito preparado pra esse tamanho conforto. Ele é um cérebro que veio de uma escassez bizarra e no ambiente de hoje, a gente morre mais de obesidade e sobrepeso do que de fome no mundo. Inverteu a lógica. Morre mais gente de obesidade e sobrepeso do que de fome. Vai em alguma UBS, algum postinho de saúde, você vai ver que, cara... Ninguém com fome. E mais de 50% dos problemas é diabetes, obesidade. Problemas, segundo a UMS, totalmente evitáveis. Vamos lançar a campanha Fome Sempre. Imagina, esse cara que entende tudo errado, o cara é... Então, assim... O cara é muito literal. O cara viajando, galera, vamos isso aí, vamos voltar a viver 30 anos. O cara tá falando que viver 30 anos... É o melhor, galera. Tire os dentes. Luz de embaixo, caralho. Tire os dentes. Tire os dentes. E vamos morrer com 32, caralho. Não, entendi, entendi. Desculpa, vai. Não, e cara, assim... E se você olhar, Maurício... Cara, isso acontece em várias esferas, bicho. Tipo, putz... Nunca, cara, teve tanto vídeo, tanto estilo... Hoje, um adolescente de 14 anos, cara, ele tem acesso a mais informação em uma semana do que um trabalhador agrícola em 1300 e alguma coisa. Não existia, cara. O cara não sabia nem que tinha outro lado do mundo, talvez. Era muito limitado. Hoje a gente tem... Então, eu não acho que isso é ruim. Eu acho que nós estamos utilizando errado. A tecnologia e tal. Cara, é fantástico. Quanta gente... Eu recebo todo dia, velho, na minha DM. Eu recebo mensagem falando... Eslin, eu não me matei por sua causa, cara. Porque eu vi um podcast seu, eu tava na merda e tal. Parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, eu vi que você ajudou. Comecei a me expor à luz natural de manhã pra melhorar meu sono. Meu humor melhorou. Me organizei, tô usando agenda e não sei o quê. Parei de beber. Muito obrigado. Então, tá aí um cara que usou a internet a favor dele. Porém, a gente tende a automatizar muitos comportamentos devido ao excesso de estímulos hoje e isso tende a... Eventualmente, a gente transforma o que deveria ser a nossa maior salvação, que é a ciência e a tecnologia nessas facilidades da medicina e tal, a gente transforma no nosso pior inimigo. Obrigado. Obrigado.